Música 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 Segurado A tua voz, 3'39 Vem fazer Olhe, feche a porta, se faz isso, o gol, agosto 5, 4, 3, 2, 1, vai! 100, direita 5, 30, esquerda 2, fecha. E direita 3, longa, abre, 50. Não cortar, direita 6, abre sobre alto, e esquerda plana 100. Esquerda 4, súbita, direita 4, extra longa, não cortar, abre, e esquerda 5, abre, 80. Esquerda 4, extra longa, e direita 6, manter pelo meio, sobre 30. Direita 6, fecha para 4, abre, fecha, direita 5. E esquerda 5, longa, e direita 6, sobre alto, e esquerda 5, extra longa. Vou fazer as curvas, faço tipo, faço tipo, feijou, é só tirar a garra. Direita 5, longa, fecha para 3. Esquerda 4, longa. Vou andando da curva, mas o que eu vou fazer é tipo, só tirar a garra. 30, direita 6, extra longa, fecha. E esquerda 4, longa, fecha para 3, estreita. E não cortar, direita 4, abre. Abre, 30. Esquerda 6, 150. Esquerda 5, súbita, 100. Direita 3, fecha. E cortar, esquerda 4. E esquerda 5, cortar pouco, sobre alto. E direita 6, longa, cautela. 30, direita 5, longa, fecha para 3, estreita. 50, devagar, esquerda 5, sobre alto, longo. E direita 3. E esquerda 4, cortar pouco e cautela. Direita 6, esquerda 2, longa. Abre para 6, e direita 3, muito longa, fecha, 100. Direita 3, fecha. E esquerda 2, longa, fecha para 1. 30, esquerda 6, e direita 4. Abre, longa, fecha após junção. Esquerda 5, abre, extra longa, e direita 4, longa, 50. Esquerda 6, longa, abre, 100. Direita 5, extra, extra longa, fecha para alto. E esquerda 6, extra, extra longa, fecha, cortar, abre, 50. Direita 6, 100, direita 6, sobre alto, devagar, manter a esquerda sobre alto, 60. Cautela, direita 2, fecha, abre, para 6. E cortar pouco, esquerda 3, longa, fecha, para 1. Cortar pouco, 70. Direita 4, longa, 30. Direita 2. E esquerda 2, longa, fecha, não cortar, abre, 100. Direita 5, longa, fecha, sobre alto. E esquerda 4, longa. Devagar, cortar pouco, direita 5, esquerda 3. Direita 2, fecha, cortar pouco. E esquerda 6, abre, 50. Esquerda 6, manter a direita sobre 30. Esquerda 1, fecha. E direita 2, cortar pouco. E esquerda 3, longa. E direita 2, fecha. Esquerda 6, e chegada, 70. E parar. 10 segundos. E scare, 5 minutos. E segue. E segue. E segue. E segue. Legenda Adriana Zanotto